Como é que tá? Tudo jóia? Vou apresentar pra você aqui no Nordeste, agora em Pernambuco, uma energia eólica, meio difícil de falar, né? Mas é onde você vê um tipo um catavento, que é que tá aqui no Pernambuco, e ele produz energia, tá como se fosse uma usina mesmo. Uma coisa linda, eu nunca tinha visto de perto. Eu só vinha na televisão, né? Mas o negócio é real. Daqui a pouco eu vou estar mostrando pra você as belezas que o nosso Nordeste tem, né? E as riquezas que temos aqui. Se o brasileiro soubesse valorizar a natureza que o Deus criou pra gente que o brasileiro ia pensar em sair dessa nação. A pena que o brasileiro só acha outro país que ganha dinheiro é lugar bom. Adoradinho pra você ver que lugar lindo, lindo, lindo. Vê se eu consigo filmar pra você. Você vai ver que lugar, que fonte de energia linda pra gente. Se eu pudesse botar um catavento deles lá em casa, tá? Vai pra você ter noção, olha que lindo, lindo, lindo. Olha que coisa linda, eu nunca te vi de perto. É só televisão, tá? Mas eu vi no Nordeste, tô ouvindo muita coisa boa e maravilhosa que tem aqui. A gente vê as coisas ruins do Brasil, mas vê algumas coisas que o governo tem acertado e compensa investir pra gente aí, tá? Olha pra você ver que linda ali, olha. Energia solar, aqui é por vento, né? E é eólica. Olha que lindo, Silvio, pra você ver. Essa é a beleza de Pernambuco, né? Beleza do Nordeste brasileiro. Pra você ter ideia, tem mais de 100 torres aqui nas montanhas. Essa é que a gente conseguiu aproximar mais perto. Pra você poder estar curtindo aí, tá? E convido a você vir conhecer Pernambuco, tá? Aí você vê coisa linda. Produção de energia através de vento, né? O Brasil não precisa estocar vento, não. Pode ficar tranquilo. Tem muitos morros aqui, precisa ver. Coisa linda. O pessoal tá querendo estocar vento, a presidenta. Nossa, tá já perdeu tempo. Aqui cabem muitas torres, aqui. Olha que coisa linda. Olha que maravilha. Maravilha do mundo, filho. Nem parece Brasil, não, tá? Não parece não. Brasil, que é o lugar onde nasce ouro em cima da terra. E o povo brasileiro vai pra América, por outros cantos. Não valoriza a nação que tem. Aí, coisa linda. Muito bonita, hein? Isso é Nordeste, isso é Nordeste. O Nordeste é rico, tá? Olha esse lindo lá. Lindo, lindo, ó. Curta bem a tarde, tá chegando aí, ó. Os caminhoneiros estão na área, carregando nas costas as cargas pro Brasil. Estamos chegando aí final. Olha que continue, continue mais. Olha que catavento lindo. Se de coração mesmo, se eu pudesse fazer um lá em casa. Por cima da minha casa. Tô de frente com ele, vai pra você ver. Olha que coisa linda. É lindo demais, tá? Dá vontade de parar o carro e ir lá ver. É o mais perto que eu aproximei, ó. Tá lá em cima do carro. É irgendwann o carro e ir lá. Tá lá em cima do carro. Tá lá em cima do carro. Tá lá em cima. Tá lá em cima do carro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, galera. Continue vendo os nossos vídeos, tá? Essas são as maravilhas do nosso Nordeste. Então, eu e o Silvio, a gente arrou aí, ó. Dá uma luz, dá uma luz, Silvio. Valeu, valeu pra todos vocês aí. Toda minha família também. Tchau. Deus abençoe.